Giro de notícia pra lá de especial. Escuta o que eu estou falando, esse vídeo está imperdível. Jan Yaman chega em Mônaco no melhor estilo. E tem vários vídeos pra mostrar pra vocês sobre essa mega aventura do galã turco e sua viagem num jatinho particular. Confie em mim que esse vídeo está tudo de bom e não saia daí. Antes disso, eu só peço pra você e é super rápido aquele like nesse vídeo que contribui muito para o meu trabalho. Me segue também lá no Instagram procurando por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então começar assistindo esses vídeos magníficos. Mas vamos começar com o vídeo que o próprio Jan postou. Dá uma olhada. Come in. Tchau. 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 Então, meninas, o Jean trocou de roupa e parece que essa vai ser a roupa que ele vai utilizar no Festival de São Carlos. Conta aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa roupa. Eu achei ele bastante estiloso e gato, como sempre. Mas, claro, que eu quero saber a sua opinião, o que você achou. Então, conta aqui para mim qual a sua opinião. E ele também postou essa foto aqui com a legenda. Aqui estou eu, nosso leão turco. Fala para mim, esse vídeo estava sensacional. Que imagens são essas do Jean? Perfeito, maravilhoso. Algumas pessoas colocaram a entrada e a saída dele do jatinho, lembrando o personagem que ele fez em Dolonai. Que também era um cara rico, um empresário de sucesso. Que tinha uma vida assim, bastante agitada e com compromissos importantes. Então, é isso pessoal, compartilhando com vocês, com alegria, esses últimos movimentos do Jean. E com certeza virá mais coisas no dia de hoje. Então, fica ligadinho, porque daqui a pouco eu volto. Mas antes, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui!